E aí galera, beleza? Eu sou o WG Gamer, eu te trago um vídeo sobre a nova atualização que saiu na Ranked do Multijogador e do Battle Royale. Bom rapaziada, essa atualização veio primeiramente no COD chinês, na Season 3 deles, que vai começar mês que vem. Eles alteraram a pontuação lá, agora pra você pegar lendário é 8 mil pontos. E que nem assim, eles mudaram o design, totalmente diferente das patentes recruta, elite, manteram o normal, mas de pró aí pra cima eles alteraram. Eu não sei informar direito que o lendário vai sair com 8 mil pontos e 1, ou se ele vai sair com 6 mil pontos. É de 6 mil a 8 mil pontos. Quando você chegar aqui, você vai ganhar uma recompensa topíssima. Talvez uma arma lendária, tô zoando, arma lendária não né, mas suponhamos né, mais uma skin épica aí com certeza vai ganhar. Ou se realmente vai ser 8 mil pontos pra pegar lendário, porque a gente pega lendário com 6 mil pontos né. É, 6 mil e 500. E eles colocaram aqui que parece que o lendário vai ser com 8 mil, eu não sei, porque se o lendário fosse com 6 mil e 500, estaria aqui de 6 mil e 500 a 8k né. Então eu acredito que eles aumentaram aí. E mostrar nossa patente aqui dentro do jogo. Mostrar do BR mesmo. Ó, no momento a gente tem a Recruta, a Veterano, a Elite, o Pro, depois do Pro, o Mestre e depois do Lendário. Então são 6 patentes, certo? Aqui tem ó, 2, 4, 6. Então realmente, só se eles diminuíram aqui, seria a 6. Isso daqui acima do lendário, talvez seja alguma coisa mítica, rubi, não sei informar. Ou se eles aumentarem a pontuação aqui. É, vai chegar pra eles na próxima Season, com certeza pra gente. Vai chegar também na próxima Season isso. Tá vendo que o lendário é roxo? Ó, mudou só o design. E acima da pontuação de 6 mil e 500, tá vendo ó, pra pegar lendário é 6 mil e 500 e 1. Com certeza a gente vai ganhar alguma recompensa especial, épica, alguma coisa assim do tipo. Não sei informar ainda, qualquer novidade que saiu eu vou avisar vocês. E, ou se realmente vai ser os 8k pra pegar lendário. Vamos aguardar aí pra ver. Essa é uma notícia boa sim, porque muita gente, muito play, pega lendário no multijogador e no BR aí. Para de jogar, pega lendário aí no seu primeiro mês e para de jogar, que nem agora. A gente tá, mais ou menos, quase um mês, né. É, o pano dessa patente aqui. Muitos já pegam lendário e param de jogar. Só voltam quando resetar a Ranked. Daqui um mês e dez dias. Daí é horrível pra gente. E eles aumentando o ponto da Ranked pra 8k. E diminuindo os pontos por partida. Que nem mostrar aqui, ó. Vou mostrar na partida no MJ mesmo. Deixa eu ver qual que é. Aqui no BR. É, esse é o MJ mesmo. O que eu vou achar uma Ranked aqui? Não, aqui não é Ranked. Ó, esse daqui é a Ranked, tá vendo? É, 78 pontos. A gente ganha na Ranked de, acho que é mata-mata em equipe, né. De 50 a 25. A gente tava com 4 players. O cara tava com 5. É, eu fiz 78 pontos. 17 kills. E esse segundo aqui, ele fez 22 kills. Quer dizer, 78 pontos. Eu peguei MVP. E, tipo assim, rapaziada. Se eles diminuírem esses pontos aqui. Pelo menos em 10% aí. 15%. E aumentou os pontos. Quer dizer que vai ter players jogando aí o mês todo. Um mês, um mês e uma semana. Vai ser até bom pra gente. Porque você vai procurar partida e já vai achar o... O cara, ele ou pra jogar na sua equipa ou pra jogar contra você. Porque, infelizmente, muitas pessoas tão abandonando o COD, né. Por causa dos seus bugs. Por causa dos seus travamentos. Os lag, né. A má otimização. Tá meio complicado. E com o lançamento desses jogos novos aí. PUBG New Stage. O LOL Mobile. Tá muita... Tem muita gente querendo migrar pra esses jogos. O LOL Mobile. Nossa, uma grande turma migrou pra esse jogo. Vocês vão ver quando lançar o... PUBG Mobile New Stage. Vão... Muita gente mesmo vai abandonar o COD. Por causa da... Sua má otimização, né. Bom, rapaziada. É isso daí. Essa grande novidade que eu trouxe pra vocês. Vamos aguardar pra ver. Espero que pegue lendário com 8 mil pontos aí. E bote mais play aí. Porque o PUBG Mobile vai quebrar o COD na próxima temporada. Espero que volte também o modo Zombies, né rapaziada. Que tá todo mundo guardando ele. Bom, o vídeo é esse daí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.